Eu não posso me esquecer que uma das viagens que eu fiz a Paris, eu cheguei à noitinha, jantei e fui imediatamente ver a Catedral de Notre-Dame. A Catedral estava iluminada e o automóvel em que eu vinha passava da Rive Goche para a ilha e eu vi a Catedral assim de lado, em uma focalização completamente fortuita. Eu olhei e achei tão belo que eu fiquei com vontade de dizer, eu tomava o para, eu quero ficar aqui. Eu sei que o resto é muito belo, mas eu creio que poucos olharam essa Catedral desse ângulo e pararam. E eu quero ser dos poucos para dar à Nossa Senhora o louvor deste ponto de vista que os outros talvez não tenham louvado suficientemente. Eu fiquei encantado com a Catedral naquele ângulo. Depois dei a volta e voltei para o hotel com a alma cheia. E a gente olha na Catedral, a gente diz o que a Escritura diz de Jerusalém. Eis a cidade de uma beleza perfeita, alegria do mundo inteiro. Eis a Catedral de uma beleza perfeita, alegria do mundo inteiro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto